Música Dom Virgil do Carmo da Silva, Sdb, reconhece o Ailili, Jona, Nb, Partência, Beninia, Vida, Nudar, Amololik Hora de Padre, Hora de Filho, Hora de Espírito Santo, Sdb, reconhece Hora de Pai, Sdb, reconhece Música Hora de Pai, Sdb, reconhece Hora de Pai, Sdb, reconhece Música Dom Virgil do Carmo da Silva, Sdb Dirize Misa Domingo Pentecosta E monumento Sama Uruwato, Wailili, município Baukau Bom dia. O segundo, a zona especial está no Núder Amululic, no Núder Salesiano, o serviço para dedicar a vida amululic, no Núder Aluco, no Núder Salesiano. Então, esse sentido é o que é o saran, o povo, o fato. E o que é o Núder Amululic? Esse sentido é o que é o Núder Amululic, no momento em que você agradece a Marouma, graças a Deus, que é muito que a gente tem que fazer o Mãe e a gente tem que fazer o serviço de Cleo. Sarani Sira, que é o Centro Missionário Fatumaca, se sente contente com a presença Arcebispo Metropolitana de Lili e a Sira Nelete. Liu-liu, que foi o Papa Francisco Nomeia Dom Verzilio, no lugar cardeal da Huluk Iha Timor-Leste. Eu sou o Arcebispo Nebe, que foi eleito ser cardeal. Eu sou o Papa Francisco Nomeia Dom Verzilio e a Sira Nomeia Dom Verzilio e a Sira Nomeia Dom Verzilio e a Sira Nomeia Dom Verzilio. Eu sou o Arcebispo Nebe, que é o Arcebispo Nebe. eu sou o Arcebispo Nebe. Eu sou o Arcebispo Metropolitana de Lili e a Sira Nomeia Dom Verzilio. E eu sou o Arcebispo Nebe. E eu sou o Arcebispo Nebe. Além de presidir Misa e Domingo Pentecostal e o Centro Missionário Nemos, Dom Verzilio e o sacramento crisma, Sarani Ramutuk Atosnen, Roussizuku, Waileli, Garuai, Buibau, no Samalari. Isabel Fernandes Francisco Marques, GMN